Fala galera, aqui é o Tumor Gamer e estou deixando aqui nos comentários a melhor versão de Subway Sufers para Mobili. Lembrando que é totalmente zero delay link direto. Não se esqueçam de deixar o link e se inscrever no canal. Tamo junto tropa. Agora fiquem, guarda meu peito, meu novo recorde de Subway. Tchau, tchau. Tchau, tchau.